3h44, é hora do esporte, é hora dele, Fabício Cunha, no Campo do Quatro. Bom dia, meu amigo, bem-vindo. Estamos na área com o Campo do Quatro. Primeiro tempo, hein? Daqui a pouco tem também o segundo tempo. Eu gostei disso, sabia? É, ficou bacana. Primeiro tempo. Daqui a pouco a gente coloca também a colocação. Primeiro tempo vai de... A gente vai de quê hoje? A gente vai de vitória, mas antes a gente fala da janela de transferência do futebol brasileiro. Fechada no último dia 2 de setembro, teve muitas contratações. Foram mais de 100 negociações e a gente tem um resumo na tela aqui no Campo do Quatro pra você. A janela de transferências de inverno do futebol brasileiro agitou o mercado. O último dia foi marcado pela chegada de mais reforços de peso. O Botafogo, por exemplo, que já tinha trazido o Thiago Almada, campeão mundial com a seleção da Argentina, ainda fechou com Alex Telles, lateral esquerdo da seleção brasileira na Copa do Catar. Foi o oitavo reforço do atual líder do Campeonato Brasileiro. O clube que mais contratou, junto com o Atlético Goianiense, lanterninha da competição. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Juventude fecharam sete acordos. No total, foram 101 jogadores contratados. A contratação mais cara da história do Flamengo foi do meio argentino Carlos Alcaraz e Southampton. 110 milhões de reais. O rubro negro ainda trouxe o equatoriano Gonçalo Plata, além dos brasileiros Michael e Alex Sandro, que também defendeu o Brasil na Copa do Catar. Mas, em valores absolutos, ninguém gastou mais que o Cruzeiro. Cerca de 236 milhões de reais em sete reforços. Entre eles, o gigante Cássio, que trocou o Corinthians pelo clube mineiro. Mais de um bilhão de reais foram investidos pelos 20 clubes da Série A do Brasileirão. Negócios milionários. Outros nem tanto. O Fluminense, por exemplo, conseguiu trazer de volta o ídolo Thiago Silva sem pagar valor de transferência. Assim como o Vasco com o Felipe Coutinho. Os dois estavam sem contrato. Agora é dentro de campo. Os dados estão na mesa. Em busca da combinação perfeita. Olha, alguns números do Botafogo são um pouco obscuros, né? É a maneira do texto aí comandar a sua SAF. Se fala que o Botafogo gastou até mais do que o Cruzeiro, viu? Se fala que o Cruzeiro gastou 236 milhões, o Botafogo somente em duas contratações, 245. Vamos lembrar que o Almada custou 137 milhões e o Luiz Henrique custou 106 milhões. Somados, já dá 245 milhões, além das outras seis contratações que o Botafogo fez. É o time que mais contratou, o time que mais gastou e o time que lidera o Campeonato Brasileiro. Nessa janela de transferências, o Vitória trouxe mais seis reforços. São mais de 30 na temporada. Matéria de Rodolfo Rage na tela. Quem contratou, contratou. E quem não contratou, não contrata mais. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro, aberta no dia 10 de julho, foi fechada na última segunda-feira, 2 de setembro. Na busca para escapar da zona de rebaixamento, o Vitória se reforçou com seis jogadores. O primeiro a desembarcar na Toca do Leão foi o volante Ricardo Hiller. Em seguida, vieram os zagueiros Neres de Edu, o volante Felipe Machado e, por último, os atacantes Carlos Eduardo e Gustavo Mosquito. O Leão agora só volta a campo no dia 14 de setembro, quando visita o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli. Tá aí o Vitória, então, com mais seis contratações, chega a mais de 30 na temporada. Não gastou muito nessa última janela, porque trouxe jogadores que estavam em condições de chegarem sem custo, apenas com custo de salários e luvas. Mas são jogadores que não tiveram ali investimento para serem trazidos. No entanto, o Vitória contratou muito e talvez a falta de convicção tenha atrapalhado o planejamento do Vitória. Né, Caio Leônio? Ele vai desembarcar na Toca do Leão. Convicção é uma palavra que deveria ser levada a sério nas gestões do futebol brasileiro. O rubro negro, que vive um momento ruim dentro de campo, tem explicações muito claras em relação à janela de transferências que se encerrou na última segunda-feira. Iniciada em 10 de julho, o Leão trouxe atletas que melhoraram o elenco, mas não o suficiente até aqui para fazer com que a equipe respirasse no Brasileirão. Ricardo Hiller, Carlos Eduardo, Neres, Felipe Machado, Gustavo Mosquito e Edu chegaram para tentar resolver lacunas no elenco. Mas os atletas que saíram não tiveram as substituições devidas. Dudu, Rodrigo Andrade, com atos de indisciplina, foram negociados. Matheus Gonçalves e Yuri Caxiro são outros nomes. E para piorar, os testes foram fora de hora e dificultaram e muito a produtividade dentro das disputas. Luiz Adriano, Caio Dantas, Luan Guilherme, Zapata, foram contratações que escancararam o despreparo da gestão, que demonstrou que convicção sobre futebol brasileiro passou longe no setembro, no El Ponte, estando a jura. Tantos erros de contratações refletem agora na tabela do campeonato. Vitória, infelizmente, na 18ª colocação. Vitória que joga no próximo dia 14 contra o Atlético Goianiense lá no estádio do Dragão, em Goiânia. Daqui a pouco eu volto, Casemiro, para a gente falar do Bahia e também da seleção brasileira. Essa semana tem seleção. Volto já. Tá bom. Obrigado. Tchau.